É o Capivara Strings, em busca de novos horizontes que esses cinco amigos integrantes de orquestras jovens criaram o Capivara Strings. O nome do grupo é em homenagem a Capivara, o animal símbolo da cidade de São José do Rio Preto, de onde vem a banda. Bem humorado, o quinteto apresenta um repertório instrumental eclético. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho, muito amor, muito barulho, uma salva de palmas, Capivara Strings! Aplausos 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 Aplausos